Fala galera, trazem aqui mais um vídeo para o canal galera, sim estou trazendo aqui mais um vídeo Estou trazendo esse vídeo só para avisar vocês que o canal não vai parar, eu ainda não estou, vou continuar postando um vídeo Eu não postei esses dias por causa que quando eu gravei 3 vídeos do Pokémon Age, 3, 5, não sei Os 5, os 3 vídeos que eu gravei saiu sem áudio Então estou resolvendo ainda esse probleminha e agora não se esquecendo de uma coisa Que vai sair o André e André Responde 2 Sim, vai sair, só espera um pouquinho, só estou postando esse vídeo para avisar vocês, tá galera E a gente vai também trazer uma nova série, essas coisas, trazer várias coisas E a gente vai começar agora a série de Minecraft Pocket Edition Sim, vocês podem colocar aí nos comentários de que série você quer que a gente traga Tipo Minecraft, PewDiePie que a gente vai trazer aqui, Traffic Rider, Troque de Moto, tá E a gente vai trazer esses jogos aí ou mais jogos assim E vocês também podem deixar aí nos comentários que tipo de série que vocês querem que a gente traga Tipo shaders assim, com shaders, mod, lookblock, assim, essas coisas, tá galera E é isso, foi só um avisinho rapidinho E o canal vai continuar E é isso, valeu Valeu